Quem sabe se eu tivesse menos melanina Ou se eu fosse o exemplar da espécie canina Atenderia de azer todos os requisitos Pra ter no registro o nome de pais adotivos Há sete anos vejeto no depósito dos rejeitados Desde que me encontraram dentro de um saco plástico mesmo Se alimentava, lhe esticar com formais Fui condenada aos traumas do abandono de incapaz Não tô incluso nos dados sobre adotado pretendido O X é na cor branca, rei no cabelo liso Casal de boy não quer tá no restaurante jantando Com polícia colando achando que é sequestro relâmpago Filho, eu te informei se eu quero tomar Eee, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ô, por que que vocês se sentem com ele? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu filho porra Ele usa do que? Ele usa do caralho Ele usa do caralho Ele usa do caralho Falha ele se acabou Falha ele se acabou Falha ele se acabou Falha ele se acabou Falha ele é louco Só porque ele é negro se é fascista filha da pula O Dinoshop explica pro segurança seguindo o menino negro Tá comigo, não é bandido, é meu filho No máximo, eu consigo ser apadrinhado Por um doador que dá pra alguém alguns centavos Pro bebê moeira é adoção, direito à infância Pro negrinho colaborador, mensal à distância O meu perfil afro se é da hora Pra elite em companhia da Madonna Rodobre é de pit, só sirvo pra ser Anexado no projeto que hongaria verba pública No congresso ninguém se importa se eu me cubro com farinha de trigo Tentando me clarear pra atender racista rico Eu me sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Pelo ECA meu martírio tinha que ser temporário Não há porra de um vitalício calvário Remédio em um ano Rom vira lata, deixa o instituto de zoonose Reganha uma casa, sociedade se preocupa com bem-estar de cachorro Mas que se foda se o preterido aqui tá vivo ou morto Que se foda se ele tá nutrido, sente frio Se tá fazendo curso preparatório pra fuzil Cansei de ver os pageiros se afastando do jardim Levando aqueles que chegaram bem depois de mim Talvez minha mãe era outra adolescente grávida Engrossando a estatística vergonhosa da pátria Outra dílio bissexual despertado pela televisão Que põe criança no pancadão Descendo até o show pra deixar de ser um produto Na gôndola empoeirando Já quis pular do telhado Espatifar meu crânio É foda só saber o que é Higiene, carinho e sorriso Quando um promotor de justiça Visita o abrigo Pra alvarar de funcionamento Não ser caçado Nessa data dou um banho, perfuma Até dou um afago Que que adianta Parede com desenho do momento Pra que o número da instituição de recolhimento Pra quem se igual o Michael Não se despigmentar Nunca vai tá no carro No adesivo familiar Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu não vou ter outro menor carente brasileiro Que foi livrado da contenção por um casal estrangeiro Que com a vida estabilizada, adulto retorna pra conhecer E ouvir respostas da família biológica Sou candidato a Tana Cracolândia com a pele marcada Pelo selo de qualidade da fundação Casa Quem não recebe sobrenome no RG Ganha ticos 1, 2, 1 no DVC Antes queria a família do comercial de margarina Agora quero vítima pondo sangue pelas narinas De tanto ouvir que lindo, mas prefiro outro É só ver playbook, eu quero serrar pescoço Calça maneira, hein, cara? Que lindo! Mas eu prefiro o outro Mas não se preocupa, logo alguém vai te adotar Tia, eu já ouvi isso daí várias vezes A criança no reformatório prostituída É consequência das noites regadas a bebida A mina que depois de gozar cê mete o pé no rabo Pode carregar no ventre o próximo desamparado Cê deu sorte se teve um pai pra te buscar na escola Pra te pôr no ombro, te ensinar a jogar bola Uma mãe corrigindo sua lição de casa Medindo sua febre, ajudando na tabuada Só sabe quem nunca teve uma família Que ela vale muito mais que mil mansões com mobílias Daria contente o meu último suspiro Se um dia ouvisse as frases Eu te amo, filho Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe Eu me sinto um produto descartável Dispensado no depósito dos rejeitados Esperando alguém pra chamar de pai Esperando alguém pra chamar de mãe E aí